Galo, 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 galo. Vice-líder do Campeonato Brasileiro e dono do melhor ataque da competição, o Atlético deu sequência nesta quinta-feira aos trabalhos da intertemporada. O grupo Alvinegro foi a campo na cidade do Galo e realizou uma série de atividades técnicas com bola. Depois, Thiago Larque comandou um treino tático e aproveitou para observar o recém-chegado atacante colombiano, Jimmy Chará. E o clube anunciou nesta quinta-feira a contratação, até junho de 2023, de outro atacante, Edinho, que estava no Fortaleza. Ele é o quarto reforço anunciado durante esta intertemporada. A chegada de novos companheiros é bem vista pelo elenco Alvinegro. É importante, porque a gente está bem posicionado no campeonato, a gente quer chegar no final do ano com a possibilidade de título, então reforçar é sempre bom, cria aquela concorrência dentro do grupo, o que eleva todos os atletas, faz com que a gente busque um nível maior. Então, acho que é bem positivo, muito bom, a gente recebeu muito bem todo mundo aqui e a gente espera que eles realmente venham para nos ajudar. Cabo, Cabo! Cabo, Cabo!